Porquê que o Correio da Manhã é a imprensa mais vista em Portugal? Seja em termos de jornal e em termos de cabo, tem um canal super volumoso em termos de tráfego. É por isso, as pessoas não estão interessadas neste momento em ter qualidade. Há um nicho muito pequeno em Portugal que está interessado em formação de qualidade. São pessoas que são muito mais evoluídas em termos da própria independência de pensamento e que não têm aquela necessidade de consumir informação. E pronto, isso é outra questão. Isto tem tudo pano para mangas, que é a velocidade com que nós consumimos informação. Nós não estamos dispostos a investigar, a conhecer. Eu vi aquela série da Netflix sobre o Bill Gates. Eu fiquei fascinado pela maneira como ele absorve informação. Ou seja, o tipo quando vai ler sobre programação, não lê um livro sobre programação. Ele lê sete ou oito autores sobre programação. E é um bocadinho isto que nós devíamos fazer face à informação que nós temos. Devíamos contrariar, devíamos ser críticos, devíamos saber nos posicionar em termos daquilo que é o receptor, que somos nós. Ou seja, não devemos dar tudo por adquirido. Se há algo que nos interessa, devemos saber contradizer, devemos procurar mais informação, devemos saber definir, especialmente sendo socialmente evoluídos em nível digital. E nós não fazemos isso porque também vivemos um bocadinho em modo automático e a rapidez quando consumimos informação. Hoje temos seis ou sete redes em que vendemos a nossa informação, temos as nossas redes pessoais, temos as nossas redes profissionais, temos o nosso trabalho, especialmente agora em teletrabalho, isso não acontece mais. Temos o nosso filho a chatear porque nós não lhes damos atenção. O meu filho já me disse, é pá, eu queria ter outro pai, como eu não lhe dar atenção nenhuma. Estás a ver? Isto é boeda cruel. Isto é boeda cruel. Mas é verdade. Se nós pensámos nisto de uma maneira crítica para connosco, nós vivemos numa velocidade em que muitas vezes a culpa também é nossa. Eu acho que neste processo de informação e da degradação da informação todos temos culpa. O consumidor porque não é mais crítico, o jornal porque sucumbiu àquilo que é a força dos números e da publicidade e de pagar os ordenados ao final do dia. E o próprio contexto que proporciona um acesso à informação muito mais fácil, mas também muito menos eficaz porque, há bocado estávamos a falar de notícias ao minuto. Eu vi um, acho que foi do WoodSuite, estive a fazer uma formação para pequenas e médias empresas há poucos dias, tendo em conta como é que se devem posicionar no Facebook e um dos dados que tinha essa análise do WoodSuite que eu vi é que, pronto, a Google, o Facebook, depois tens o site do Benfica, pronto, era um dos sites mais vistos em Portugal. No décimo lugar aparecem notícias ao minuto, muito mais do que qualquer outra imprensa. Aparece a bola ligeiramente abaixo ou ligeiramente acima, não consigo precisar. Mas o notícias ao minuto, e isso é revelador, era um dos sites mais vistos em Portugal. Muito mais do que o Expresso, do que o Público, do que o Sol, do que o I, eram notícias ao minuto, acho que está tudo dito, diz muito aquilo que é o clickbait e que é a notícia que nos interessa a nós enquanto utilizadores de redes sociais. Depois também estamos a falar disso, é que as redes sociais e a forma como os jornais e a imprensa se posicionam em termos de redes sociais faz toda a diferença hoje em dia, porque eu não tenho a base dos acessos, não sei sequer qual é a percentagem que representa. Já tive, agora não tenho acesso, mas eu acredito que seja uma percentagem acima dos 50% na boa. Obrigado. 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 Obrigado.